Por que é tão importante que o consultor de alimentos entenda de legislação sanitária? Eu não sei se você está começando na consultoria agora, se você está estudando sobre esse assunto para começar a atuar, mas eu já preciso te adiantar. Se tem uma coisa que você precisa estudar para ser consultor de alimentos é sobre legislação sanitária. Para você atuar como consultor em restaurantes, lanchonetes, padarias, você precisa entender o que a fiscalização sanitária, ou seja, a vigilância sanitária da sua cidade, do seu estado e até mesmo do seu país, exige para que os estabelecimentos funcionem, para que eles possam oferecer alimentos seguros para a população, para que eles possam implementar as boas práticas no dia a dia. Então você consultor é o profissional que vai ajudar esses clientes, restaurantes, lanchonetes, padarias, esses estabelecimentos como um todo, a atender essa legislação sanitária, as exigências da legislação, da fiscalização e funcionarem adequadamente. Por isso que é tão importante que você conheça a legislação da sua cidade, do seu estado, se houver. Caso não tenha na sua região essas legislações locais, que você estude com profundidade a nossa legislação federal, que é a RDC 216 de 2004, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação, para que você possa ajudar esse cliente. Não só nas mudanças de processo de estruturas, mas também no treinamento da equipe. Então o seu conhecimento de legislação vai ser essencial para você ajudar o estabelecimento a atender a legislação em relação à sua estrutura, seus setores, suas instalações, a sua edificação, em relação às operações realizadas, a manipulação dos alimentos, a higienização. Você também precisa desse conhecimento para treinar a equipe em relação a boas práticas de manipulação de alimentos, higiene pessoal, manipulação higiênica, doenças transmitidas por alimentos, que são assuntos obrigatórios que todo manipulador de alimentos precisa conhecer. Você também vai precisar desse conhecimento para as suas orientações, para as suas análises, para a supervisão do trabalho no dia a dia, para a elaboração das documentações obrigatórias, como o manual de boas práticas, os POPs, as planilhas de controle. Consegue perceber o quanto esse conhecimento é importante? Sem conhecer sobre legislação sanitária, você vai ter muita dificuldade em entender o que está certo e o que está errado, e ajudar o seu cliente nas adequações do dia a dia. Então, estude a legislação sanitária aqui no Consulador de Alimentos. Nós temos um curso específico sobre isso para te capacitar. Se você quiser saber mais sobre esse curso, só pergunta aqui para mim nos comentários. Mas entenda a legislação, porque vai ser a base de todo o seu trabalho. Do que você realizar como consultor, esse conhecimento vai ser importante e essencial. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de já clicar no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem novos vídeos para você se atualizar na área da consultoria de alimentos. Estude a legislação sanitária e atue com segurança na área da consultoria de alimentos. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!